Na semana em que se comemora o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, a gente mostra agora dois exemplos de força de vontade e superação. Radir sofreu um acidente de carro e teve que amputar as duas pernas. Mas Radir conseguiu dar a volta por cima. O apoio da família e dos amigos foi importante. A família ajuda os amigos, né? Mas principalmente a pessoa tem que colocar na cabeça que quer superar tudo aquilo. Porque não adianta a família querer que ele supere os amigos e ele não querer. Então é até um conselho que eu dou para as pessoas que estão assistindo, que de repente sofreram algum trauma, que eles estão no meio da fila, a fila da vida. Ele olha para frente e vê gente até melhor que eles. Mas a fila é infinita quando você olha para trás. E tem gente, muita gente que quer estar no seu lugar daquela situação e não pode. Ele colocou próteses nas pernas e conta que consegue fazer tudo sozinho. Sub-escada, desço, dirijo, né? É uma coisa que eu sempre fiquei preocupado, que quando eu sofri o acidente eu achava que não iria mais poder dirigir, que eu não tinha nem ideia como era uma pessoa amputada. E hoje eu dirijo meu carro normal, tá entendendo, vou para todo canto, totalmente independente, graças a Deus. Depois de tanta mudança, Radir também mudou de profissão e se encontrou. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento. Além de trabalho, a música é tida como uma paixão. No repertório, música popular brasileira que traz alegria e motivação. Como é trabalhar aí com Radir? Ah, muito bom, muito bom. Ele é uma pessoa muito sensível, muito ligada aos músicos, muito ligada ao companheirismo. É muito bom mesmo trabalhar com Radir. Ver as estrelas da escuridão Espero você voltar Para Saigon João sofreu um grave acidente de trabalho. Caiu de uma altura de 17 metros. Ele teve uma lesão na coluna e perdeu os movimentos das pernas. É um choque muito grande que a gente recebe quando você, no meu caso, que eu tinha 23 anos, com tudo na vida, tudo para frente. E sofreu um acidente, de repente, chegar um médico e ele falar que você não vai poder andar mais nunca. No começo, não foi fácil, mas também conseguiu superar. João começou a praticar esporte e encontrou mais um motivo para viver. O para-atleta faz lançamento de peso e de discos. Quando eu fui para o esporte, eu fui pela natação. Com 30 dias que eu estava nadando, teve um evento em Recife. Aí, chegando lá em Recife, eu participei da natação e foi quando a Sônia me chamou para ir olhar que ela era de campo. E chamou para mim assistir as provas dela. Eu fui assistir e gostei mais da prova de campo. Aí foi quando eu voltei, eu disse, Sônia, eu vou participar de atletismo agora. E ela disse, é, vem aqui, você vai se dar bem. Hoje é campeão brasileiro de lançamento de peso e de disco e até quebrou o recorde brasileiro da modalidade. Ele já participou de competições importantes como o Pan-Americano. Para eles, se há vida, há recomeço. Seu brilho silencia todo o som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar. Sonha para não dormir Grandes exemplos, né? E o Bom Dia Lagoas fica por aqui. Os destaques dessa edição você consegue.